Bom dia meus amigos De novo Qual música você vai cantar? Quero ver então, começa Amanhã eu te dou um pau Vem na porta do hospital Tchau, tchau Qual mais? Meu lojinho Meu lojinho Vou comer Vou comer pra ficar fortinho Igreja Igreja Chegou a hora Menina Tá bom assim? Vamos comer Amanhã eu papai do céu Qual mais? Qual mais? Não Qual mais? Eu quero brincar com a minha mãe Tá bom, vai te dar Só se você cantar outra música Canta a borboleta que eu te ensinei Borboletinha Direito E da cozinha Fazendo chocolate Para a aranha Coutinho Coutinho Pena de sol Olhos e vidros E da vida Que tá pau 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 Amanhã eu te dou um pau Pena Paga Do hospital Tchau, tchau E da dona aranha? Não quero Então vai Faz o gato Tchau Hã? Ah, tchau Faz o gato Tchau Não morreu Chegou Dona Chica E virou Aí o gato Deu E da dona aranha Que eu te ensinei Não Dona aranha A dona Aranha Subiu pela parede Foi na chuva Pote E a derrubou No chão A chuva Tá passando E o chão Já vem subindo E a dona aranha Na parede Foi subindo Ó, dona aranha Não, papilão Quero que você Fica aqui Não Tchau